Aqui é o Rio da Noroeste, tô fechadão com o Luizinho da Bacia Tamo junto Relíquia Aquele peixe não é nosso, não nem atiramos em nada Eu sou Dalí Cabela, milhão de estrada Quem conhece é o retorno, salve residência dos loucos Um salve favela, peso e floresta, sou quebrado e já era Um safado é pouca ideia, como sempre tão na plateia Tentou me buscar, tentou me atrasar, mas sabe como é as ideias Sou certo, justo e correto, e sempre andei pelo certo Sou diferente desses faladores que só vivem e derretam Em proteção sempre peço, diariamente eu rezo Peço pros meus, peço pra Deus, abençoar esse verso Com muita fé tô chegando, quem sabe em placa esse ano Consiga ajudar minha família, consiga viver o sonho E tudo foi um aprendizado, que me livre desses arrombados Que fica na inveja, fica de zoião, tudo que foi conquistado Eu já tô cansado de vacilo, ri desse falso amigo Que vive de falsidade querendo atrasar Quem que se revela os injusti do, sei que eu tô protegido Se apresentar nas ideias eu vou desmascarar Eu já tô cansado de vacilo, ri desse falso amigo Que vive de falsidade querendo atrasar Quem que se revela os injusti do, sei que eu tô protegido Se apresentar nas ideias eu vou desmascarar Eu vou desmascarar Eu vou desmascarar Quem conhece é o retorno, salve residência dos loucos Um salve favela, peso e floresta, sou quebrado e já era Bom safado é pouca ideia, como sempre tão na plateia Tentou me ofuscar, tentou me atrasar, mas sabe como é as ideias Sou certo, justo e correto, e sempre andei pelo certo Sou diferente desses faladores que só vivem derretos Em proteção sempre peço, diariamente eu rezo Peço pros meus, peço pra Deus, abençoar esse verso Com muita fé tô chegando, quem sabe me flaqueciando Consiga ajudar minha família, consiga viver no sonho E tudo foi um aprendizado, que me livre desses arrombado Que fica na inveja, fica de zoião, tudo que foi conquistado Eu já tô cansado de vacilo, ri desse falso amigo Que vive de falsidade querendo atrasar Quem que se revela os injusti do, sei que eu tô protegido Se apresentar nas ideias eu vou desmascarar Eu já tô cansado de vacilo, ri desse falso amigo Que vive de falsidade querendo atrasar Quem que se revela os injusti do, sei que eu tô protegido Se apresentar nas ideias eu vou desmascarar Eu vou desmascarar Eu vou desmascarar É nóis que tá Esse é Zika Acessa lá Canal Luizinho da Bacia